Muito bem, Emanuel, estamos aqui agora, diretamente da Praça 7, aqui em Florianópolis. Não é Florianópolis, não. É, cadê o câmera? Cadê? É, estamos aqui, vamos ouvir a palavra do torcedor mineiro, o atleticano, aquele que tem força, que essa noite vai ter que torcer para o time adversário. Porque, se o Fluminense ganhar do Cruzeiro, ele encosta no Galo. E Flu, sai pra lá! Estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos do que ele, grande Neymar dos Santos. Torce para o Galo? Não, não. Para que time que você torce? Cruzeiro. Você não vai querer torcer para o Cruzeiro perder, não, rapaz? Fala a verdade. Não, é lógico que não, hein. Pelo menos a gente tem que ir para o G4, né, para classificar para os Libertadores. Tomara que o Cruzeiro então vai ganhar, então. O que importa é o Galo ser campeão. Nós vamos rumo ao título brasileiro. Tem certeza, velho. Valeu, Calil. Você é o cara, velho. Demorou. É isso aí, Cadabras. Mano Brown mandando aqui para você, mandando hip hop. Aqui estou mais um dia sobre o olhar constante do Calil. Ei. Estou aqui com o grande, como é que você chama mesmo? Paulo. Torce para quem, Paulo? Cruzeiro. É, torcedor do Galo, viu? O Galo não, o Galo não. O Galo aqui não. É o Galo. Olha o rapaz, aqui é a raposa mais linda do mundo. Você vai torcer para o Cruzeiro perder? Não, o Cruzeiro vai ganhar. Apesar que eu quero que seu hoste vá embora, mas eu quero que o Cruzeiro ganhe. Todo mundo fala que é atleticano roxo, mas esse aqui é atleticano prata. Quer ver? O time que você torce, amigão? É, torcedor do Galo. Obrigado, viu? O Galo está em tudo, viu? O pessoal aqui está bebendo mais que eu, viu, amigão? Está difícil a coisa. Se o Cruzeiro ganhar, melhora a situação do Galo. Você não está querendo isso, não? Vamos ganhar do Cruzeiro, vamos. Vamos ser mais otimistas, vamos ganhar do Cruzeiro. Quer que o Cruzeiro perca de todo jeito? É, tem que perder, né? E se o Fluminense chegar perto, você não está nem aí? Não está nem aí, não. O Fluminense está chegando perto. Você quer que o Fluminense ganhe ou perca? Tem. Pois é, para o Fluminense perder, o Cruzeiro tem que ganhar. E aí? Não, isso aí não pode. Isso aí não pode. Tem jeito não, hein? Tem jeito não. Tem que ganhar só o Galo mesmo, não adianta. Tem condições, entendeu? Se ele tirar o Ronaldo de nós, vocês ficam sabendo. O Galo vai para a água abaixo. Não tem nem jeito, entendeu? Da agora para a frente, ele vai ter que dar ele direto na cabeça. Vai ter que dar, entendeu? Não tem nem jeito, entendeu? Porque eu não pensava nunca em chegar no fim. Só alegria da agora para a frente, entendeu? Da agora para a frente é só alegria e mais nada. Então, quer ver eu aparecer à noite ou quer ver essa entrevista na televisão? Entendeu? Quer ver de um jeito ou de outro.